Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo, mais um tema. Prazer estar aqui com vocês, trazendo os temas que vocês pedem pra mim, né? Hoje nós vamos ver as tendências da semana para os artistas, né? Então a gente vai começar com... Vendo como é que pode rolar durante a semana, quais são as energias para a próxima semana, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos lá, simbora! Vamos dar uma olhadinha no Jan Yaman. Vamos ver como vai ser a energia do Jan. Jan que ontem estava num evento em Calabria. Tem vários vídeos aí no canal sobre o evento, né? Tentei trazer o máximo que eu pude, tá, gente? Vamos ver aí se vocês gostam, dão uma curtida nos vídeos, dá uma olhadinha aí, tá? Bom, antes da gente iniciar aqui a tiragem do Jan Yaman pra semana, eu quero falar com você sobre o clube de membros do canal. Se você se interessar em fazer parte do clube do canal, se inscreva em Seja Membro, tá? Nós vamos fazer umas lives semanais com perguntas e respostas sobre qualquer artista, qualquer coisa que você queira saber. É uma hora, uma hora e quinze no máximo de live, porque eu não aguento falar mais do que isso, tá, gente? Fica muito estressante pra mim. E a gente, durante essa uma hora, a gente vai respondendo aquilo que vai dando, né? Porque teve, na última live, muita gente me daram muitas perguntas e não tive como responder tudo. Então, eu tô até pensando que se o clube do canal crescer muito mais do que já tá, né? Talvez eu tenha que fazer mais lives durante a semana e depois eu falo com vocês. Se inscreve aí, Seja Membro, vem pra juntinho de nós, vem saber aquilo que eu não vou falar, não vou responder aqui nos nossos vídeos abertos do canal, tá bom? Vamos lá, vamos ver as energias do Dianyaman pra semana. Dianyaman, energia do Dianyaman para a semana. Vamos lá, já caiu aqui, segurei uma carta, criatividade. Vamos ver a carta do arcanjo, qual o arcanjo que vai responder para o Dianyaman essa semana. Dianyaman, energia da semana, Tanju. Uau! Nossa, que forte, olha. Saíram duas cartas de energias muito boas. A energia da criatividade, que é a energia da imperatriz, que fala de crescimento, prosperidade, das coisas caminhando, prosperando, crescendo. A imperatriz é a mulher do imperador do tarô, geralmente ela tá grata, é a mulher que produz, que frutifica. Então, digamos que os caminhos do Dianyam estão abertos, positivos, tá? E o anjo, o arcanjo que respondeu para o Dianyaman, o arcanjo Aniel. O arcanjo Aniel, ele fala, opa, ele fala de paixão, tá? Ele fala, paixão, confie e siga a sua paixão. Vem uma renovação em sua vida amorosa e carreira profissional. Uau! O que mais a gente quer, né, Dianyam? É isso aí. Bom, excelente energia para a semana. Vamos para os pequenos detalhes. Vou deixar aqui assim, porque este clarão aqui, vou chegar para cá. Ele é horrível, né, ele deixa tudo muito claro aqui. Não sei se eu vou conseguir fugir, mas vou deixar aqui as energias da semana, tá? E vamos ver as previsões para o profissional do Dianyam. A gente viu aqui que vai ter coisa boa aí no amor e no trabalho. Vamos ver na carreira. Dianyaman, vamos lá. No profissional dele essa semana, o que vai rolar? Profissional. O julgamento. O 5 de copas. O 10 de copas. E o 4 de copas. Vou tirar mais um. Dois de ouros. Tá. No profissional dele, eu vejo que alguma situação antiga, né, Eu não sei se é alguma coisa antiga ou se é um trabalho já feito no passado que retorna. Eu acho que está falando de viola aqui, tá, gente? Que ele estava um pouco desanimado, 5 de copas. Mas as coisas vão melhorar, vão se reorganizar, vão se equilibrar, tá? Então, eu diria que, por conta de algum trabalho, julgamento, que já foi feito, que retorna. Então, eu acredito que seja uma coisa que ele já fez, que vai retornar. Então, a gente pode supor, sim, ser viola comemare, tá, gente? Então, assim, vai ser uma semana de mais clareza, mais equilíbrio, tá? Nas questões profissionais dele, tá bom? Então, a gente acha que, de repente, ele possa se acertar aí a energia dele com viola comemare, tá? Ou, pra permanecer, ou, de repente, vai que ele, né, desista de vez do projeto, Porque o pessoal ainda cogita isso, que ele pode desistir do projeto, tá? Eu ainda não vi isso, tá? Mas aqui vem uma boa energia pra ele essa semana, ele resolvendo uma questão chata do passado, Na questão do trabalho, tá? Vamos ver na vida amorosa dele. Vamos ver com a vida amorosa dele. Na vida amorosa do Gema, qual é a tendência para essa semana? Dez de espadas na vida amorosa. Abriu com dez de espadas. Dois de espadas. O término, uma separação. Nove de ouros. Uau! As de ouros. Seis de paus. Ó, o que que eu vejo aqui pro Gema? Lembra que aqui falou assim, ó. Ai, gente, vamos lá. Confie e siga em sua paixão. Uma renovação vem pra sua vida amorosa e sua carreira profissional. Olha, gente. Algo que se chega ao fim. Dez de espadas, dois de espadas. Algo que, talvez, ele tava considerando. Ele tá deixando, vai deixar de considerar essa semana. Nove de ouros, fala dele buscando a felicidade dele. Tipo, ele vai cuidar do amor próprio dele. As de ouros, buscar a felicidade dele. Seis de paus, tá? Então, eu vejo o Jan Yaman bem confiante essa semana. Tem dois caminhos aqui, tá? Ou ele está bem confiante que vai superar este fim, tá? Que ele vai virar a página. Ou confiante de que ele vai conseguir reverter essa situação aqui, tá? O fato é que a vida emocional do Jan Yaman, essa semana, vai ter aí uma renovação. Ou será o fim total, tá? Na cabeça dele. Ou será... Eu vou ter que pedir uma clarificação. Vou pedir uma clarificação. Ficou na dúvida, né? Vou deixar vocês na dúvida. O que que acontece na vida amorosa do Jan, tá? Eu só vou ver a vida amorosa e a vida profissional. Essa semana, ele termina de vez como o sonho do passado. Segue em frente ou não. A vitória será... Essa vitória do ser de paus será... Numa situação que parecia ser o fim, se renova. Vamos ver. Abre com a carta do mundo que fala de uma finalização, de uma conclusão, de um fechamento de ciclo. O Papa... O Dez de Ouros... O Cavaleiro de Paus... E a Papisa... E ele tá insatisfeito com a situação amorosa dele. Olha, gente. Aqui me diz o seguinte. O Jan ainda vai tentar reverter alguma situação, tá? Mas ele tá bem desanimado, como tá aqui o Quatro de Copas, tá? Ele tá assim por um fio de desistir dessa situação, tá? De concluir essa situação. E até pensando, quem sabe, uma nova pessoa na vida dele, tá? A Papisa é uma outra pessoa, tá? Infelizmente, o clima entre ele e essa pessoa que tava em pauta... Que a gente tem visto que era deméstia, não está muito bom, tá? Não está muito bom. Aqui fala de uma conclusão, de um relacionamento... Dele... Sabe? Tipo assim, já com o ego lá em cima, querendo te valorar, autovalorizar... Não vejo que ele tenha desistido ainda... O Cavaleiro de Paus fala que ele ainda tem... São tentativas, né? Mas eu vejo a coisa bem assim. Ou vai, ou racha. Se não for, beleza. Ok. Tchau. Tá? Bem difícil. Eu vou... A gente vai voltar a fazer temas amorosos de Jane Demet. Porque eu não vejo um clima bom. Eu vejo assim, na vida do Jane Amã... Se uma situação amorosa que ele vinha pleiteando... Não se resolver, ele vai renovar... Vai acontecer uma renovação na vida dele. Ou seja, ele vai repaginar a vida dele sentimental. Tá? Ele vai deixar pra trás coisas e vai... Sabe? Fechar portas e vai seguir... Renovação é isso, tá gente? É renovar a vida. Sair disso. Chegou, a coisa vai... Eu vejo que ainda... Essa semana ainda terá algumas... Tentativas, né? Ainda não chegou ao fim, tá? Mas eu vejo ele muito nesse 880, tá gente? É isso. Infelizmente, é isso. Essa semana a gente vai aguardar. Vamos acompanhar. Vamos torcer, tá? Mas eu vejo a coisa um pouco difícil aí nas questões amorosas. Beijo. Tchau, tchau.